É sucesso minha gente, menos de uma semana do lançamento o clipe de um ratito de Alok e Juliette em parceria com Lulay, Luiz Funze e Lene Tavares bateu a marca do primeiro milhão de visualizações no YouTube, gerando comemoração dos responsáveis por isso, os cactos da cantora e Juliette nas redes sociais. Antes do lançamento, houve especulações sobre alguns percalços que o clipe teria enfrentado antes de finalmente ser lançado. Essas dificuldades se deram devido à batalha judicial entre Alok e a Audio Mix, inflada após a acusação dos irmãos Seven, publicadas pela conceituada revista americana Bill Burge. O single Um Ratito tem obtido várias conquistas importantes nas plataformas de streaming e vem tendo ótimo engajamento nas redes sociais, com direito à dancinha do TikTok, coreografada pela bailarina Ariely Macedo, que trabalha com Anitta, e um videoclipe sensacional que trouxe Juliette esbanjando sensualidade. Neste fim de semana, ganhou um making-off com cenas dos bastidores no canal da Juliette. Os feats de Juliette, bem como as músicas do seu EP, tiveram projeção e um alcance incrível. A música sobre, com Israel e Rodolfo, alcançou 12 milhões de visualizações no YouTube. Ela é um fenômeno e conta com o empenho dos cactos, fãs muito dedicados que fazem tudo para vê-la sorrir.